Hehehehe Para a tua cidade? Bora ficar aqui andando É, então andando a cidade no mapinha mesmo Gente, tudo menos a construção, tá? Porque pelo amor de Deus, construção não Vai cair no mar Fica lá só esperando Eu vi Ion, quero ser vida não Eu tentei, eu descobri que o mar matava da pior maneira possível Eu tentei nadar Tentei nadar Onde é? Vamos Aqui? Enquanto o Word? Isso, é isso Ah, cara, eu posso ver Eu tô indo Eita merda, quase lá com a minha cabeça no chão dele Que susto Abri em cima já, velho É quase que uma queda do Vasco Passa ali bem, entendeu? No off, tem um cara me atirando daqui, ó Ah, se alguém tiver veículo no ar, mano, sabe nem falar, hein É que o pai explode esse cara na hora Opa, tem snap aí nas costas, mano Aí, eu marquei, acho que é aqui, ó Não, é aqui, ó Qual o caso ali, mano? Qual o caso? É aqui, ó É que eu marquei, ó É que eu marquei Mas não, desde também tinha, mano E a gente ia fazer no ricom, filhão Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, ó E aí Opa, mano Tomei, 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 tomei em cima do elicóptero Uma janela debaixo, embaixo da janela, debaixo da janela tem uma janela Morreu? Sim, morreu Morreu no atornador Filha da mãe, né? Ninguém avisou que tinha um aí, hein? Vou te passar a calma, Rafa Boa o Jack, que nem doido Esse é o Gulag, sobreviva e você vai botar o policial Obrigado pela calma Você não precisa esperar a sua vez Não precisa eu pode passar a calma, o cara tava em cima de mim Vou te passar, morri, morri Cai, eu vou cair com você aí, cara Beleza, mano? O cara aqui? Ah, quero que tu me passe a calma, hein? Mas é uma cal bem passada, hein? É, vamos lá Vamos lá Aqui, eu quero ficar comigo Calma aí, calma aí Calma aí, não tô vendo o cara, pô Calma aí, não tô vendo o cara Vem cá, vem cá aqui, eu tenho uma vez aqui, ó Nas minhas portas Ah, ele usou de malandragem Entendi a malandragem dele Ele nem andou, cara Ele ficou parado Meu Deus da puta merda Não, gente Cadê o cara que tava atrás de mim? Eu vi Ah, não é possível que eu errei com o tiro Ele errou, cara Vai, que arma ruim Cara, que arma ruim Tem cara aqui Boa Isso, quero por ele Eita Pacano, zoando a orelha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Me dá um aí, doido Por mim, tu tinha uma placa, pai Desculpa, aí Direita, 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 direita a cabecinha dele ali Tá vendo? Ah, não, 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 não Tá lá, ele tá ali, ó No meio, no meio Agora Isso, garoto Rapaz Tem colete aqui, ó Que tecão, hein Tem colete aqui, ó Um agora Que eu vi o outro Esse aí vai, vai, vai Ficar com a minha mesa Tem uma hora Fazer alguma coisa Pra assistir meus caras Fazer uma besteirinha Pra nós chamar eles Coroinha Não, tem dinheiro aqui, ó Pega aqui, ó Eita Tá vendo? Tá indo embaixo aqui Tem um subindo Pega aqui Ih, tem mais dinheiro ali, ó Vai, vai, tá vindo uma moto Vai, vai, tá vindo uma moto Aí, uma moto desceu aí, ó Nossa, olha só essa caixa, mano Vai, sim Vixe, passa um rato perto de mim Tô com medo do rato Tô com mais dinheiro Um rato azando a porreta dele Ele tá aí embaixo, é ele? Um rato virtual Pega aqui o dinheiro Pega aqui o dinheiro Leve dinheiro aí, ô Ghost Espera, mano Enquanto vai, não fecha, hein Tô indo Mano, na loja que eu tô bem cima Mas deixa, eu soltou o dinheiro na loja? Eu tô na loja, mano Tá vindo aqui, hein Tem mais um, tem mais dois lá O DT é o outro Ali, ó Pro roxo, pro roxo Ali, boa Se ele subir, a gente mata ele Eu quase que pulei na água, mano Comprei uma coisa na loja, gente Já achei, filhão Comprei um selfzinho Nossa, colete azul, por quê? Comprei um selfzinho Comprei um selfzinho Comprei uma luz Boa Caraca, eu subi Comprei uma coisa na loja Caraca, eu subi, velho Calutinho Gente, vai finalizar nessa casa aqui, hein Tô a subir É a única garantia Tem gás chegando Zona segura realocada Vai ver Vem time, vem time Vem time Eu perdi aqui nesse coisa aqui Vocês estão embaixo, né Tudo assim Eu tô aqui na sexta Vem time, vem time Vem time Como é que tu sai daqui, mano Encontra uma porta com um sol por fora E tu vem Eu tô em cima Você tá em cima, mano É Obrigado Obrigado Eu quero aqui, ó Quebrei a perna Quebrei a perna Quebrei a perna Quebrei a perna A citação acabou Tá indo Soltaram a morto Nove inimigos ainda em atividade Vamo a caça Mas dá pra ganhar, hein Calma Não acabei de pegar não Vocês tem placa? Tá todo mundo nervoso, filhão Vocês tem placa, não? Quem tiver fora do zero Não acabei de pegar, gente Já tem placa ali, ó Cadê tu, Rafa? Ali, ó Ali, ó Obrigado Sobre logo, vocês vão morrer pro gás Tá todo mundo Parece que eu vi alguém passando aqui atrás É amigo ou inimigo? Eu que tô sem meu loadout Ainda não pega o meu também, não Ó, do outro lado Do outro lado, hein A briga tá acontecendo do outro lado A gente tá com o time inteiro, hein A gente tá com o time inteiro, hein A gente tá, a gente tá bem Pera, pera, pera Pera, pera Não é o time inteiro, não É um quatro, dois, sete, um Não, mas a gente tá com o time inteiro É um quatro, três, um Despoi tá em cima aí, ó Despoi tá em cima aí, ó Naquela casa ali Despoi tá aqui, mano Aqui, é um Aqui comigo Ah, gente Deixaram ele passar Passou do meu lado Desce, desce Desce, desce Desce Vamos tentar comprar a luaiz aqui, mano Disso não dá mais não Conseguiram Caraca Acalhou Ó o cara, quebra Caramba Devemos morrer Boa 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 beleza aí eu quebrei a perna aí ae rapaz eu falei que tá sentindo a vitória ae essa boca aí tá sentindo a vitória e ganhou e quando você matei acho que um dois é isso ae rapaz falando rapaz tô te falando o que que eu dei esse meu rodóquio a casar no chão acho que nós aí ó o capitão ghost agora dá para jogar o modo normal oi ó o calião ó o rafo ó chiquinho ó chiquinho ó chiquinho ó chiquinho ó chiquinho ó chiquinho aparecendo aí ó o pedro tá com um prisioneiro filhão aí quer me humilhar né mano aí é filho pra me humilhar né e eu que ainda não tô podendo parece até um cantor de rock e eu prefiro ir a caia lema mas tudo bem ó tem vão lá tem vão lá que eu vou pegar ei filha da mãe pegou meu helicóptero a atenção o seu companheiro é obrigado a mim que era caçada da já era filha da mãe eu vou buscar a gente pra cima da gente não gosta de pegar procurado nem que era caçada a que safado eu achei que era o outro tem mole tem mole aí eu já lutei tudo rafa não aí onde tu tá eu já lutei tudo eu não quero a caçada assim a a a a a a a e aqui e você volta para a linha de frente você perde e sua luta acabou tem mais não e eu acho que não deu esse carro aqui eu não deu com o carro aqui dele ah não essa porcaria demora a liberar pra caramba meia hora para liberar um negócio a gente aqui em rafa e aí eu não acabou com o jogo eu morrendo morar o cara acabou foto minutos a merda O cara é na caixa Arrola O cara está de gosto? Apareceu no mapa? Apareceu não Preciso de médio calibre Preciso de médio calibre Preciso de médio calibre Não tem Eu não peguei e abastei essas carinhas Fala Fahili, você precisa e eu também Nossa, ninguém aqui no gol está lutando mano Estou acabando aqui O procurador não pega alguma coisa Acabou Valeu É na caixa Matou o cara que eu marquei? Não Vou comprovante, ah Olha o dinheiro, eu compro o vante aí Tem visual Eu compro uma caixa de munição, que a gente está sem munição, munição Boa 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 pra frente O gás está vindo, bora acompanhando o gás na Comprar caixa de blindagem Eu já estou pulando, só preciso da bolsa Ah, eu estou sem mano Sai daí então Comprei, comprei Eu estou sem grana Vamos comprar blindagem pra cá Comprei, comprei Já tem um se afastando demais aqui É o Pedrinho, está indo lá pra frente Vem cá a munição de 12 Deixa eu ver se tem aqui, vem cá Tem o Luiz Escopeta né? É, escopeta Olha eu De 12 é a terceira? Ah, valeu É a terceira, 12? É a terceira É a terceira É essa aqui? Não, não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai, 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 sai Me distraíram Ah, o Pedrinho está lutando aí, mano Pedrinho espera a gente, Pedrinho, tá sem fone aqui para a frente Matou geral, mano Passando em geral Matou, mas você... Tem cara lá na frente. 45 metros dessa direção aí, Pedro, aqui, ó. Os caras caem assim, ó. Tem cara debaixo da gente, debaixo da gente. Eu tô aqui embaixo, mano. Vai ser eu. Tem cara debaixo da gente. Dá mesmo. A gente não vacilar, bora ficar aqui por enquanto. Ó, os caras caem lá em cima ali, ó. Na janela, na janela ali, naquela janela ali, ó. Que a gente tá pegando o barcado. Caraca morrendo. É na hora de acabar o ar. É na hora de acabar. Sete pessoas. tô aqui dentro a gente vem cá comigo aqui onde eu tô passei pegaram aí matem aqui mano tem dois para cá viu a caixa comprando a caixa comprando ali onde eu joguei a granada aqui ó ele tá ali atrás pegaram ele pegaram ele não mas os caras fugiu tá aqui em cima aqui tá aqui em cima vai pijar tá em cima caraca me derrubaram eles não tô conseguindo enxergar aqui vem aqui luiz dá pra ver luiz vem aqui luiz luiz pela ai cara ae boa tô te falando ah tinha uma porta ali né ah não não porque eu de onde eu tava não dá pra ver a porta não pra mim era parede vamos até um deles lá dentro ai cara o que eu falo pra você é um mini royale e a gente tá ganhando cara mini royale a gente tá sendo cara oi pô duas vitórias um dia só ó a pedrinha aí ó capitão rost ó o raf ó o tio Knorr que grosse Oh viu que como se matei paga lá com a betchina vai querer jogar com ela aí entrou aqui betchina Ah pode ser entrou oi oh minha querida se vai todo mundo querendo jogar contigo betchina olha que inferoso oh quando eu falei que tinha uma menina que jogava muito tava todo mundo querendo jogar contigo Eita, nem jogo tanto Já achei aqui, eu acho Você tava, já achou? Você tava em algum grupo ou tá a Alônia hoje? Não, eu tava jogando com o pessoal que eu jogo sempre Que é o Vitor ali, o João Pedro Ah, eles me chamaram pra jogar lá Eles saíram? Pois é, sim, eles já saíram Ah, então pode jogar com a gente? Uhum Ah, então beleza, então, pô Betina prestigiando a nossa live Agora se fizer rejeito, hein, Capitão Ghost Agora vai, hein Vira Royale mesmo? Vocês vão ver, não sei A convidada que escolhe Não, que eu nem o que vocês quiserem Colocão, tá bom Aí, ali é bom, ali tem dado sorte ali Aonde é? Ali? É ruim que eu tenho uma caçada, né E aí, João Pedro Aí, João Pedro Betina entrou no grupo aqui, ó Você que gosta de ver ela jogando Bora, Valentina É Betina, rapaz É Betina É Betina Betina, também quero gravar a Valentina É bagunça, não Betina E eu gravei porque eu tenho uma sobrinha neta que se chama Betina Eu que sou uma tristeza pra gravar nome Né, Gabriel Gabriel aqui Fala, né, Gabriel Ok O Capitão Ghost Eu nunca gravo o nome do Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga Olha, Beto Mas é possível, já tô me rastreando Nossa, esses caras já tô aqui já, mané Eu tô sem arma Eu tô sem arma Eu tô sem aí embaixo Tô sem arma, eu tô de pistola ainda Olha, esse cara é bem aqui, mano Cheguei um cara aqui, hein Cheguei um cara bem aqui, ó Não, abriu a porta, mano Foi eu que abri Tô dentro do portinho aqui, ó Mas o filha da mãe tava só com arminha Hum, esses caras tão aqui, mano Tão aqui, ó, nessa direção, meio aqui, ó Em ponto verde, em ponto verde, em ponto verde É de pistola ainda, nem pra atratar É, não, eles tão de pistola Eu matei um de pistola ali embaixo Tão ainda matam Ah, saíram, sumiram Saíram fora A ameaça bateu De mim Ah, tá com medo da minha incrível habilidade Ah, não saí Vamos aqui, ó Não voltaram, não voltaram Tem um aqui, ó Tem um aqui nessa ponta Matei Matei Ah, cabra bom Moleque Preciso de uma arma Matei mais uma aqui, mano Aqui, 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 aqui Peguei uma Peraí Nossa, nossa, nossa Tô cercado, mano Eu tenho que sair Não tenho nem como Obrigado, bora Pega minha, tô armado Vambora Vocês, tá faltando Placa aí, vocês? Eu tô, mano Eu tô precisando Só que eu não vou ter como Eita, frente Caramba Nossa, nós estamos pegando, mano A gente tá cercado O cara tava só apoiado O cara tava só apoiado Esperando Olha, nós tudo De nosso movimento, né? Ô, Luiz Salve aqui Ai, não dá Tem atrás Em cima Cuidado Cercado, cara A gente tava muito cercado Ali Não tinha pra onde fugir, mano Caraca Engraçado Que o cara que me matou Ele tava me mirando Faz horas Eu não sabia onde que ele tava Não é que eu meti a cara Do lado de fora, né? Eu matei Eu matei o camarada Com a única arma E ele tava apoiado Ae sim Fogo iminente Fogo iminente É, na última vez Eu joguei Beto Helly Tinha, mano Com o Sargento Não aparecer ninguém A gente vai Homem Sargento Ou o Sargento aqui, mano? E aí, Sargento, beleza? E aí, Sargento, tá apertando aqui Moro, moro, pega ele, pega ele Pega, elas dois contra um, filhão Ô, Luiz Oi O João Pedro disse que vai entrar no jogo agora Vai querer jogar também? Eu não sei, é contigo Vou cair na caixa, mano Também Só tem uma sai, então só tem a gente aqui Então Já tá atirando Opa, ela é em cima Aqui, ó Ah, droga Peguei um cara e outro não pegou Pior que não tem nem como vocês virem aqui em cima, né? Vocês estão morrendo também, né? Matei aqui Acho que foi geral Não, tem um cara, tem um embaixo aí, tem um embaixo aí, tem um embaixo O cara se matou aqui em cima, bicho O cara se matou Alguém consegue subir aqui? Não, você tem que descer, mano Não tem como eu descer, cara Não tem buraco aqui O cara se matou, mano Mas eu te compro na loja, não tem problema não Tá bom Morre aí logo, morre aí Eu ainda consegui derrubar um aqui embaixo O cara se matou, mano O cara se matou, mano O cara, olha aqui, ô Rafa, você não vai acreditar, mano O cara está com o RPG em si próprio, mano O cara não tem então O problema do RPG é isso? E aí O cara não anda dentro Cair na caixa, ô Ah, pega essa caçada aí Deve ser Ah, pega a caçada aqui O objetivo é eliminar o alvo sofort Os caras tão aqui dentro né Tem cara aqui embaixo ó Tá indo com o Rafa hein Pera aí ô Rafa Tem gente nessa frente aqui ó, 40 metros 20 metros aqui ó Pode tá embaixo hein Deve tá embaixo, deve tá embaixo Ele tá correndo pra frente Ele tá correndo pra frente Susto Só um ratão né Não, é que eu fechei a porta, abri a porta Ah, tem gente que vem aqui mano Aqui ó Ali ó Na construção Derrubei um Eu acho que Morreu não hein Jogando granada Ó É aqui no muro ó Da covo, da Ó Ó Os caras da caça na nossa frente aqui ó Os caras da caça na nossa frente aí Vão chegar pelas nossas costas Estão atirando em mim Estão atirando em mim Ai caramba Luiz aqui, aqui Luiz, desce aqui Você vai ficar bem Cuidado com o cara lá em cima Pulou, pulou Correta o pé Alto da caçada derrubado Muito bem Cá chegando Nova zona segura localizado A gente tá na posição mais ou menos A gente tá na posição mais ou menos A gente tá na posição mais ou menos Tem um cara para cá Vamos aqui ó Vem cá Ataque aéreo! Ataque aéreo! Ataque aéreo! Protege! Ah, me deitou, mano! Tem reação aqui, mano! Tem um bem aqui! Vai para a localização dual! Tá chegando! Fante aliado acima! Começando uma redura de radar! Tô ali! Matei! Aeee! Caraca! Tô te falando que a menina joga pra caraca! E chorando dentro da partida! Caraca, eu nunca fiz uma live com 3 vitórias! Nunca! Que isso, mano! Caraca! Caraca! A parte dele foi boa! Boa, né? Foi melhor de que as outras duas! Caraca! Gente, o João Pedro quer sair! Quem quer cede o lugar! Coisa tá! Tá! Eu chamei o João também! Pronto! Alô! Oba! E aí? E aí, tudo bom? Já me inscrevi no canal aí! Tava acompanhando a live, viu? Você que é o João Pedro? Eu sou eu! Qual personagem que você é que... Porque eu não tá identificado! Eu sou o cara de camisa azul com... Com branco! Escrinha! Isso aí! É o... Ele tá aparecendo como Lepini! Tinha uma batucada, mas acabou! Ah, rapaz! Eu gosto! Vamo lá, hein! Caraca! Já tem mais 3 horas de live! Caramba! Você faz live no computador? Ou é no PS4? No PS4! Direto... Direto pro... Pro YouTube! Vamo lá! Como é que tá isso aí? Que tal nós cair aqui, hein? Já é uma avó! Caramba! Que cena bonita! Os 4 caíram juntos! Ah, já consegui uma bolsa de blindagem aqui já, mano! Bolsa de blindagem aqui já tá comendo! Hum, dá quase pra comprar caixa! Uhum! Calma mais ninguém com a gente, né? Não, não! Que beleza, hein! Tem um corte ali atrás! Acho que alguém pulou errado, mano! Que legal! Sabe que eu tô fazendo um procurado já, mano! 2, 3, 2! Bora comprar caixa pro meu Momorão! Bora comprar caixa pro meu Momorão! Bora Bora! Cadê? Vamos aqui na loja. O meu grande está aqui na loja. Sem surpresa. Cadê tu, Luiz? Tô aqui. Tô pegando aí, filho. Toma o dinheiro aí. Caixa de armamento aliado até você. Caixa de armamento aliada chegando. Quem quiser contabilidade, compra aí, ó. Aqui, ó. Indo até lá. Ali. Tô indo. Aquela lá é outra caixa. Vamos pegar o Ghost logo. Não vou pegar não. Ah, eu não peguei o Ghost não. Helicóptero inimigo. A coronha está ali em cima. Ela está aqui em cima. Eita. Fiquei travado aqui. Eu vou dirigir. Ué, não dá pra pegar a caixa? Ah, tá. Tava na caixa errada, né? Ó o cara aqui, ó. Ó, tomei, 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 tomei do lado. Tô indo do lado. Ah, cara. De cima da casa ali, pô. Matei o rei. Matei. Tem cara na caixa errada. Tem cara na caixa errada. Contei com ele e me lassei. Ah, cara. Nossa, nossa, nossa. Ah, não. Não é com o cara que eu compro o Luiz, mano. Oh. Não, pera aí. O que? O que? A briga sem ele. A briga sem ele. Ai. Ah, mentira, cara. Nossa, meu bem. Puta vida. É, vai ter que me comprar mesmo. Não, tu vai ter que esperar alguém voltar. Me matou na faca, mano. Caraca, me deu uma facada. Ele jogou a faca? É. Pô. Nossa. Na faquinha. Olha a faca. Ah, fugou eminente e ainda não deu, né? Não, ainda não. Tomara que venha. Pois é, alguém volta e segura. O que você quer me comprar agora? Ó. Seu que você quer me comprar agora? Seu que você tem por isso. Puta p***a. P***a p***a. Cara, essa 12 é muito ruim. P***a a p***a. Caraca, mano. Meu deus do céu, que que é isso? Finaliza, finaliza Eles não te viam Que que é isso? Isso não acontece comigo Meu susto Caraca mané Parece até eu matando no desespero A arma não adianta, a faca não adianta Vai na mão mesmo Não, se eu fosse esperar a arma carregar eu tava Morto Ele virava ali e metia a bala Sim, mas ele não me viu Tu viu, eu joguei a bomba e ele nem Aham Não é que eu morri mano, ah lembrei Putz Pra comprar ninguém mano Eu não cheguei nenhuma caixa Eu peguei a minha Aqui, aqui, aqui Aqui Atrás Atrás Tem um procurado aqui mano Ó a coroinha aqui ó Tá bom Eita Ai É uma coroinha, você é uma coroa perigosa Boa Dá pra comprar um Ó pra ele ver ó Pra ele ver ó Tô botando blindagem Pega o nome Marcai blindagem lá pra você Vou tentar comprar uma aqui na loja Eita Aqui na construção Costuma ficar uma galera Trincheirada Legal É Betinha Ah Que isso Parcozera hein Essa agora eu aprendi Ei Caracole Que tecão Que tecão Que tecão Que tecão Que tecão Veio daqui ó Veio daqui ó Dá brana aí Vocês aí Não tá grana geral aí Olha tá faltando mais um Boa dá pra comprar Ai beleza Ai só falta oito hein Só falta oito hein Não liga pra mim não Peraí Tô sem arma Tenta pegar munição Não Eu acho que tem pra cá Não não tem 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 Eu vou tentar ver onde estão Eles estão atrás Ah Matou na pistola Boa Olha tô cheio de coisa Tenta me compre Me compre Me compre por favor Tu é com os dois? Essa é nossa hein Tomara tomara Ai tô sem munição de doze De doze Peraí Tem só dois Valeu Eu tenho dois Cara deve estar vindo lá de cima hein Já chegando Ah não Já tô aqui A gente tá safe aqui Tamo Tamo Comprar caixa de blindagem Bora comprar Peraí Vamo ficar aqui Opa Olha eu tenho um ataque Eu tenho um ataque Aonde? Feio feio Veio vocês que tão andando Um Mas tá onde? Marca? 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 Marca que eu tenho um ataque Tem outro aqui Estão se mexendo Do lado Do lado Do lado De lá Ataque aéreo de precisão A caminho Aqui ó Passou por dentro desse barraco Matei um Falta dois Falta dois Atenção O seu companheiro foi marcado como procurado Proteja ele Sai daqui mano Que eu tô organizão Comprar habilidade pra mim Da conversa era pra mim gente E não dá Eu deixo essa agendagem Eu deixo essa agendagem Vamos pra zona segura Cadê ele? Ah Será que ele não tá de embaixo? Estão por aqui Não pode? Atrás de mim 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 Tá dentro da casa onde morri Tá dentro da casa onde morri Matei Matei Boa 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 Pelo menos avisei onde tava né Caraca Ae boa A que que se faz pô Ae Quem é que duvidou? Quem é que duvidou? Quem é que duvidou? Saulinho? Meu anel? Isso aí é tua vitória Meu querido Quando eu falo que eu sou imprescindível a equipe Vocês não acreditam Tá mesmo? Eu achei onde tava o cara O cara tava preso Você não tem ideia Ele tava preso Tava bem escondido né É Ele me matou através da tenda Ah tá Ele atirou É Por dentro da tenda e você tava fora É isso? Por dentro da tenda Porque eu falei que ele tava atrás Ah entendi Eu falei pô Eu levei tiro por trás Vou entrar na tenda Quando eu entrei na tenda O cara tá dentro da tenda Pra trás Então vamo lá Vamo ver se a gente ganha E agora eu ficando vivo né Porque pô É Eu só morro pra revelar o inimigo Não E o mais engraçado Que vocês avançaram Eu fui o último a avançar Fiquei na beira do gás E o cara me viu Aham Então Aonde a gente vai cair Não sei Pode marcar Mas só se ele tá bem ruim Lá no fundo Quer tentar lá no final na Ah vai ali mesmo Vamos lá então Não vai dar tempo não Onde você queria ir? No Rochi mesmo No Rochi mesmo Não vai dar tempo no final não Ah tá Vai cair em baixo Vai cair em baixo também O objetivo principal é matar todo mundo Ah se alguém vê 12 aí pra mim me fala hein O que é? Quem vê 12 aí me fala Caraca Eu tô com uma 12 aqui mano Tô louco Que isso? Pera vocês aí? Quer tirar? Não Não tira não Que que vou ver essa bomba atômica aqui o cara aí? Tem gente aqui mano Já se aproximando Comigo Tá em cima Tinha 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 gente aí E aí Vai matou Matou Tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Eita Caraca Levou dois Matei uma que? Demorei um tempão pra ver a Que enrolado já na A arma aí Ah Tirei colete ao gosto Pô levou dois cara Tirei colete inteirinho Matei Matei o cara que matou o Luis Boa Sei lá matei Matei todo mundo aqui embaixo Nossa eu dei 245 de delas não matei Segura posição aí Segura posição aí Ou acerte a testa deles com uma pedra bem jogada Pô não dá pra comprar caixa hein Todo mundo tava aqui embora que eu matei Esse Esse narrador do 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 Gulag aqui ele parece sádico né? Tu já viu a voz vinha aqui É Aham Com uma pedra bem jogada Ele sente prazer em a morte dos outros Outro rapa O João tem essa luzinha pra que o ar ele vem Pode deixar pode deixar Pode deixar Aham Deixa ver Os caras atrapalhando aqui Pai Não to vendo ele Não to vendo Não to vendo Não preciso Boa Os caras aqui ficam no seu cano Deixa eu ver nada Tá eu vou cair ali com o capitão Ah a caixa tá lá Deixa eu ver essa caixa Ih você rapa Ainda não dá pra comprar caixa mano Ah cara Que que houve? Morri, morri Como é que ta ai Ghost? Doce eu consegui 3 aqui ó Tá dando pra descer ai Ghost? Tá dando pra descer ai Ghost? Doce Ó E aqui tem uma grana aqui E aqui tem uma doce Entendeu? Eu comprei no lugarzinho quase Localizei um posto de socorro Comprei ai pô Ai valeu valeu Fazer Ah aqui ninguém passou ó Eu não contrato mano Tem de Recon aqui Não Recon não Tem de oportunista Pode ser Atiraram em mim Atiraram em mim Ó a blindagem aqui Objetivos atualizados Dá a mim? Ah ainda esse dois mil aqui já dá pra comprar caixa Foda Doce Doce você ainda dá pra comprar caixa já Prove, Objetivo localizado Nossa mano Mais dois mil Mais um pouquinho só Mais um pouquinho só da aí ô João Ah, tem uma loja aqui. Fica junto, não fica junto. Pode vir, pode vir. Tem cara à esquerda, na casa do lado aqui. Caixa de suprimento encontrada, bom trabalho. Tá descei, mano. Vem pra cá. Calma, de vacinação. Peraí, pô. Peraí o cara. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Boa. Ah, tá sem shield, mano. Marcando blindagem. Marcai pra cá. Marcai pra cá. Seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Pô, tô, tô. Pô, tô. Seu aliado foi liberado para remobilizar. Ai, de trás, de trás. Da rua. Tirei, quebrei o colete dele. Tá aqui dentro. Tá vendo daquela, daquela coisa ali. Aqui, ó. Inimigos na área. Derrubei. Soldado inimigo a caminho. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Cuidado é que tem mais um, hein. Tá descendo ali. Drone de reconhecimento inimigo na sua arma. Ah, sim. Se quiserem me comprar. Vou comprar, vou comprar. Tem uma coisa de gás. Ah, tem uma aqui, mano. De olho no alto. Restam dez. Tamo quase lá. Oi, João. Badeu, oi. Tive que passar ali por onde eu tava. Tem dinheiro e tem colete também. Vocês que derrubaram esse cara, hein? Tem massa. Ah, matei ele. Ali. Pera ali. Opa, opa. Aqui, ó. Tem gente aqui. Aí atrás, cuidado. Não mete a cara, não. Peguei ele, eu não peguei ele não. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu, foi atrás dele. Cadê, cadê. Matei. Machareche helicóptero. Calma, 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 gente. Helicóptero, helicóptero. Calma. Respira, 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 respira. Helicóptero enfrentou embaixo. Vamos que essa é nossa. Vamos que essa é nossa. calma calma a gente a retaguarda retaguarda o que é que eu comprei um vento ea respira tenta localizar com mais três caras tem um sozinho tenta localizar um sozinho aqui ó matei boa matei calma guarda bala guarda munição gente aqui em bolsa aqui calma cadê esses caras repõe a placa repõe a placa atenção o seu companheiro marcado como procurado proteja ele Luiz cuidado as costas o cara tá em cima o cara tá em cima em cima? é marca ai marca ai ah não tá dando pra ver não consegue marcar? eu não tô vendo nem ele em cima vou comprar um vento aqui peraí se ele tiver de gosto não vai aparecer ah tá lá deixa que eu vou pra cima dele alguém quer desnite ai? não 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 quer ele vai ter que vir pra cá o Betina não mas não não vou pegar 2 seguidas 2 seguidas caraca maluco que equipe é essa rapa impressionantiii vão fechar a lojinha pra gente desse jeito cara meu amigo eu perdi a conta como as vitórias são? 5? 5? Que que é isso rapaz? Isso aqui é representar hein? Meu pai de terra ó caraca dessa vez dessa vez eu fiquei sem matar ninguém não hein é aí com essa cadeira aqui essa aí eu boto um negocinho aqui nas perninhas para as perninhas ficar passando aí essa aqui eu fiz tranquilo aí eu nem vi a hora passar agora você tá curtindo você também né? oi? agora você tá curtindo mais né? é mas é tem negócio aqui tem que tá bem acomodado né? já bota um touro no braço esquerdo aqui pra não ficar desidratado por isso que toda hora vão no banheiro caraca tem gente que vai ouvir isso aí vai achar que é verdade paper o meu personagem tá fraco eu dei 3 pancadas no vidro ele não conseguiu quebrar o vidro caramba em cima da casa hein inimigos na área o cara tá dando um kill, mano que tentara comigo eu tô curte em eu tô indo pra cá mano tem gente aqui em inimigos na área a gente ali mesmo pelo menos ele ele estava em cima da casa e aí eu tô na parte baixa na parte baixa ali ó ah não que susto ai desse dois mil aí o a gente compra a caixa agora o pé pé o pé vem aí mano ó tem carro aí na aí o cara correu é tem um olho acho que curou tem um aqui na frente pula aqui mano tem gente vem aí cadê eles vão pra cá opa opa tiro tiro lá em cima lá em cima lá em cima caiu 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 pega ele pega ele pega ele tem um outro em cima isso pega ele pega ele me rela aqui ah ai tem mais cuidado vem cá vem cá vem cá o gás o gás ah cara droga que mais um a 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